O empresário de Campinas, Carlos Wieser, foi convocado hoje, agora há pouco, para prestar depoimento na CPI que investiga as ações do governo federal no combate à pandemia do coronavírus. A reunião da comissão começou, como eu disse, pouco depois das 10 da manhã de hoje, agora há pouco, e uma votação determinou que o empresário daqui de Campinas, que é considerado bem próximo ao governo de Jair Bolsonaro, preste esclarecimentos sobre a existência de um ministério paralelo, responsável pelo aconselhamento extra-oficial do governo federal, incentivando medidas como a utilização de medicamentos sem eficácia comprovada e apoio também a teorias como da imunidade de rebanho. Na gestão do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o empresário Carlos Wieser chegou a ser anunciado como secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, mas acabou não assumindo depois de uma polêmica com governadores. A data do depoimento ainda não foi marcada. A assessoria do empresário falou que não vai comentar essa decisão. Claro que a gente vai acompanhar os próximos passos.